Olá Marilene, meu nome é Jones Tomini e esse é o Minuto Diário de Informações aqui no canal do Basquete. O Cascavel tá virando rotina. Vamos lá, NBB com vários, vários jogos, mas eu destaco dois aqui, o Flamengo contra o Franca, onde o Franca anotou 100 pontos e foi o maior pontuação dessa temporada. Ah Jones, mas a NBA faz 100 pontos toda hora. Sim, mas a NBA tem 12 minutos e no Basquete Nacional nós temos 10 minutos em cada tempo. Então, se liga que dá uma diferença enorme. Paul Gasol, o ante-destaque aqui do Jones, porque o cara é velhão e tal, que nem eu. E o Itaí, anotando um triplo-duplo muito grande. O Vitor Oladipo marcando 38 pontos também, o que você acha? Ele é o Most Improved Player da temporada? Pra mim, até o momento, sim. Saudade dele do Magic, hein? Falando em Magic, meu Magic perdeu de novo e foi humilhado ontem, levando 30 pontos na cabeça. E uma novidade aí, a Adidas acabou de lançar um novo tênis, chama Crazy 8 ADV Prime Knit, que é uma reestilização de um tênis aí dos anos 90. Tá aí, acho que lembra bem o tênis do Kobe Bryant. É isso aí, Jones Domingo, se inscreva aqui no meu canal. Deixa o like nesse vídeo aí, comenta e não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Minuto. 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 A CIDADE NO BRASIL